E aí piranha, se você não dança, o Keno no Beat te balança Trapa do menino rei Trapa do menino rei Hoje eu vou dar minha xereca no banco do jipe preto Vou dar minha xereca no banco do menino rei Trapa do menino rei Trapa do menino rei Vou dar minha xereca no banco do jipe preto Trapa do menino rei Trapa do menino rei Trapa do menino rei Hoje eu vou dar minha xereca no banco do jipe preto Vou dar minha xereca no banco do jipe preto Trapa do menino rei 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 É o Keno no Beat, tá? Ator ou surta? Trapa do menino rei 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 Trapa do menino rei